Dizem que algumas pessoas só conseguem seguir conselhos de outras mais experientes quando alguém dá exemplo quando alguém dá uma espécie de na prática né que tem que fazer que ela deixa de fazer para melhor ser ouvida então tá tomara que o meu exemplo de hoje também sirva para várias pessoas né para que elas vão fazer ou não no seu trajeto de corrida aí eu vou posicionar a câmera e já volto. Bom vamos lá então. Estou aqui na estrada da Bocanha onde eu costumo fazer meu treinamento militar antigo de calça eu faço com turno e eu pego o ferro para poder colocar uma exigência maior não é para fazer isso toda semana eu tenho dia e hora para fazer isso uma previsão que eu faço em novembro do tipo de treino que eu vou fazer então primeira coisa você que tá aí entrando no meu canal aqui isso aqui é o treino militar antigo que eu faço eu adoro fazer isso aqui eu sei lá eu me enlouqueço quando eu faço eu faço aqui eu me sinto poderoso para caramba e só quem foi militar né vai entender do bibi do blog do 14 bis 14 do 23 BMTZ da segunda PE 14 AE e por aí vai da out aérea enfim vai entender isso aí quem não foi melhor não comentar nada porque isso daí é uma coisa muito complicada de se explicar mas eu me sinto bem me sinto poderoso fazendo esse tipo de treino aqui então uma coisa que vocês têm que primeiro é ver que tipo de treinamento que vocês vão fazer e se vale a pena eu quero fazer algum tipo de prova e eu preciso me submeter algum tipo de treinamento porque eu não tenho ainda o acessório o local para poder treinar da mesma maneira e nem o clima favorece por isso tem que me submeter ao tempo que eu sei que eu sei isso vou rodar hoje 23 quilômetros 800 metros como eu sempre rodei barra caos com o turbo como eu fiz as outras vezes quem tiver desse lado aí não tiver acreditando nisso foda-se todo aí caguei já era quem tiver quem segue meu canal aí tá sempre procurando saber de alguns outros conselhos é beleza eu vou dar mais um aí a vida que segue por aí vai né então lá vai um acessórios tem que tá sempre a sua mão é para aí deixa eu dar uma olhada aqui tá isso acessórios tem que tá só não tem que tá seu alcance eita pega cerou relógio tá tá e depois eu vejo depois eu vejo isso é os acessórios que você precisa ter tem que tá seu alcance né água é bananinha rapadura essas coisas o aplicativo que você não tem que dizer a hora que você vai tomar água a hora que você tem que respirar você tem que passar da larga curta hora que você tem que acelerar não você tem que fazer isso é você o controle interno tem que ser da sua cabeça o melhor aplicativo é o seu neurônio e você tem que treinar ele pronto acabou não interessa o que aconteça não importa que aconteça tem que você tem que se livrar desses aplicativos aí depois que você se tornou o suficiente isso não é orgulho isso é autonomia garrafinha de água quando eu fui comprar eu ganhei um suplemento de banana tinha duas garrafinhas eu ganhei duas garrafinhas eu aproveitei sabe saquinho de açúcar de sal sabe aquela receita antiga de sorocaseiro então faz sorocaseiro duas colheres de açúcar de açúcar de sal coloca uma garrafinha deixa batendo quando você precisar você vem e repõe os sais que você perdeu porque que eu falo isso você pode estar em um trajeto ou numa prova onde os seus sais minerais acabam sendo muito perdidos e você precisa repor isso talvez o já de carboidrato repõe uma parte rapadura põe a outra o gatorade põe a outra mas se você tiver indo para algum lugar onde você não consiga comprar essas coisas ou deu a louca na hora você não conseguiu fazer isso aí não deu tempo deixei de falar pô não deu tempo então você vai lá na garrafinha dessa aqui ó naquela receita antiga lá de quem tem desiteria diarreia você vai lá dois colheres de açúcar de sal coloca na garrafinha ou esses sachezinhos aqui que vende no que vende em alguns mercados ó você pega um desse aqui dois desses aqui um de sal você fica suplemento de sorocaseiro pronto você repõe os seus nutrientes e você não vai ter nenhum problema com isso você não vai ter nenhuma piora do seu estado você vai continuar fazendo o seu trajeto que você precisa fazer e não vai ter nenhum problema com isso né então esse é meu conselho é sorocaseiro em casos de emergência caso de teste e casos de extrema agência você pode colocar na sua garrafinha você pode tomar aí quando você ver que a sua prova ou seu trajeto são muito extenuantes para você continuar e aí antes que você perca rendimento ou você passe mal você vai lá e fazer gestão disso aí enquanto mais água você tomar no caminho é melhor como eu disse manter a lucidez do que eu tô explicando do que eu tô falando é meu desafio e eu deixei de fazer esse pra fazer esse vídeo aqui porque raramente eu consigo fazer vídeo quando eu tô numa situação bem complicada de corporal eu tô muito ruim então eu tive que fazer aqui para poder dar exemplo então tem gente aí que acha que eu não vou rodar isso aqui coisa nenhuma o pessoal fica falando muita porcaria na internet então cada um acredita no que quiser então esse foi meu conselho para quem faz corrida corrida pedalada também para quem faz natação deu gasto alto de sais vai lá com sorocaseiro ingeriu pronto acabou tá certo eu vou ter que voltar aí vou subir esse outro aqui ó subir esse outro aqui e aí depois tem um negocinho lá em cima lá tem uma outra subida depois tem um descidão outra subida um descidão e acabou Deus Deus me ajude a terminar isso aí porque tá bem difícil como eu disse amo fazer esse treinamento eu fico louco eu me sinto poderoso isso fazendo isso daqui porém não é recomendado para cada um fazer isso aqui ou qualquer um fazer isso aqui por isso consulte sempre um professor profissional da educação física para te passar aí o treinamento aí adequado para o seu perfil para o seu perfil para o que você deseja e quando você for contratar um é não vai não fica achando que o preço dele tá caro né simplesmente respeita o profissional respeita o cara a mulher que é profissional lá não fica fazendo esse negócio não fica falando que vai passar vai pagar o treino depois não paga não dá calote isso é fora de respeito você que quer um país melhor aí vamos começar a pensar direito nesse negócio aí porque é você pode não ter gostado de um profissional mas existe o outro mas todos estudaram para isso o pessoal sabe o que está fazendo estudou então o pessoal merece o mínimo de respeito aí então faz essa gentileza aí é quando vai passar vai passar para o treino respeita ele obedece o treino dele faz faz o treino com ele ele te deu mandou o treino paga ele acabou não faça não faça promessas que não possa não possa cumprir porque é meio complicado isso daí então vou seguir de frente e deus me ajude a terminar isso aí porque primeiro tá ventando segundo tá calor terceiro que eu tô precisando fazer isso aqui já tá já era um tempo já tchau gente até a próxima preciso ir